Passaremos então a hora do dia. Na hora do dia nós temos o projeto de lei 558-2017 de autoridade do prefeito municipal em segunda e última votação. O projeto de lei 558-2017 cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e o Fundo Municipal de Segurança Pública e da Outras Providências. Bom, esse projeto de lei já passou pela inscrição na sessão anterior. E foram censados os pareceres por escrito, eu vou colocar direto em discussão o projeto. Em discussão o projeto 558. A palavra está livre. Ninguém fazendo uso da palavra, eu coloco o referente projeto em votação. Quem estiver de acordo permanecer sentado, quem não estiver, que se manifeste. Não houve nenhuma manifestação, não dou por aprovado o referente projeto de lei. Agradecer também a imprensa, a televisão, a imprensa do Vale que se faz presente nesta noite, o jornal Novo Catu, apresentando a rádio mais aqui. Muito obrigado pela presença. Sinto-se em casa. Algum vereador tem alguma ficha para encaminhar? Se tem, vamos pedir. Primeiro vamos passar às tribunas. A palavra está livre. Boa noite, companheira, pessoal de tanta imprensa, a segurança, o pessoal. Eu peço que encaminhe o ofício, mais um, para o prefeito, mais uma vez, ali em frente do porto, que foi pedido nas primeiras leis, e o pessoal está reclamando bastante, é uma coisa fácil. E fácil, meio urgente, e tentar aquela fenômeno, eu acho que uns dois, três sacos de cimento, e dá para dar uma ajeitada a bolha. Está muito complicado, o pessoal está reclamando, é isso aí. Muito obrigado. Vamos encaminhar seu ofício aqui, não é certo. Mas alguém, seja rápido para nós passar a igreja, eu dou. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Bom, os vereadores, população presente. Gostaria de mandar um ofício primeiro, Desenvolvimento de incriminação do município, para ver vários posses abaixo da paluna, aquela comunidade, aquela vinda ali, tem vários posses queimarem, o pessoal está aí cada noite, de sete de manhã, de madrugada, ele pega a bolha deitada, está bem segurando. Se for possível, os barras não vem a achar muito com vocês, já está muito bem. Mais alguém? Vamos encaminhar o seu ofício. Se não, eu gostaria que o vice-presidente está nascendo, para ele poder fazer o uso da tribuna. Se não, eu vou fazer o uso da tribuna, daí fica a palavra livre para o vereador que queira fazer o uso da palavra, e que ele se dirigir à tribuna, esteja à vontade, aí se quiser falar da igreja. Passar, então, o calo que foi vice-presidente. E antes de mais nada, gostaria de também, agradecer a ausência do vereador Rodrigo Costa, que a sua mãe, se não está bem de saúde, que ligou agora à tarde, não poder participar da sessão, pois está aqui dentro da sua mãe, que nos está bem de saúde. Aqui é o seguinte, tem gente que não participa da sessão da Câmara, e é convidado, como já dissemos, e toda a população é convidada, a participar da sessão ordinária da Câmara, porque assim ele vai saber o que está acontecendo, quais os projetos que estão sendo votados, e o que o vereador está fazendo com o seu voto. Muita gente participa, e é convidado mesmo a participar. Que bom que participe, porque muita gente sabe o que acontece, e sabe falar lá fora o que realmente acontece. Agora tem gente que não sabe o que acontece ali dentro, porque não participa, e depois lá fora sai vendendo diferente. Vocês se lembram há pouco tempo, quando nós votamos, autorizamos ao Estado a firmar convênio com o município, para comprar a reserva ambiental, para ser uma reserva permanente, no parque ecológico? O que está aí vendendo na rua? Que os vereadores e prefeitos estavam loucos, que vêm de comprar remédio, vêm de investir na educação, estavam comprando terra de fazendeiro. Olha bem a cabeça de meia dúzia de desocupado, que não tem o que falar. Sendo que a verdade é outra. O Estado comprou mato para a reserva, para a reserva ambiental, para parque, e o Estado que se encarrega de depois fazer manuseio desta área, cercar, fazer um parque para os alunos, para fazer trabalho, enfim. Não foi a prefeitura que comprou? Não foi o município que comprou? Não foi nós que comprou? Pelo contrário, o município vai ganhar muito com isso. O proprietário vai ter, que são mais de 5 milhões de reais, já expliquei mais de uma vez aqui, mas para a população que está presente, mais uma vez vai entender. Nós votamos a assinatura do convênio, autorizando o município a firmar convênio com o Estado. Esse mais de 5 milhões de reais. O município, o proprietário vai ficar com 50%, e o município com 50% vai ser investido na saúde e na educação, e começa já a receber a partir de 2018. É o município que vai receber. Não, mas na cabeça de uma meia dúzia de desocupado, adversário, não tem o que fazer, vai lá latir diferente lá fora, na rua, dizer que nós estamos comprando terra, que os vereadores estão loucos para aprovar a compra de terra, sendo que o município está precisando de dinheiro. Justamente por isso que nós fizemos esse convênio, porque o município precisa de dinheiro, e vai receber quase 3 milhões de reais a partir de 2018. Aí, então é falta de esclarecer a verdade, de ser jogo limpo, de falar a verdade para a população e não vir aqui mentir. É essa que é a verdade. Então, muita gente entendeu que realmente aconteceu. Mas depois que já tinha um rendido diferente, e que muita gente estava até mal satisfeita, porque não chegava a verdade, até que nós esclarecemos junto com o prefeito das verdades e o povo entendeu. A mesma coisa, estão tentando fazer agora. Segunda-feira nós ia até explicar, eu achei melhor poder encerrar a sessão, porque tinha dois ex-vereadores agitando aí dentro, vocês viram, tentando tumultuar. E para mim não ser, não ter falta de educação como o ex-presidente teve, de mandar a polícia prender pessoas aqui dentro, de expumar as professoras, de falar, palavra de barcalão, as professoras que estavam presentes aqui, que nós fomos o contrário a isso, nós tivemos com as professoras no manifesto, que é o direito delas de reivindicar seu salário, chegou aqui dentro, o presidente queria meter a polícia em cima, junto com a coja dele, dos ex-vereadores, de alguns ex-vereadores, e falar o bicho para as professoras, desrespeitar a população que estava aqui dentro, falar a palavra de baixo calão, expulsar as professoras daqui, nós não, nós temos educação, vamos esclarecer as coisas, e com educação, não é com falta de respeito, que o ex-vereador Tiago, pensei que estava com o diabo no cura aí dentro, não tinha condições, o meu homem não deixava falar, junto com o outro jaguar, que estava ali, que depois eu escutei, então, não tem cabimento, a esclarecer, eles não querem que esclareça a verdade para a população, porque, eles arrebentaram o município, deixaram o município a zero, fizeram uma desgraça, entregaram o sucateado, arrebentado, e agora que está vendo que a coisa está acontecendo, que a coisa é com seriedade, com honestidade, com transparência, aí eles têm tentado mutuar, saíram daqui politicamente, arrebentado, sem condições de disputar nas urnas, agora querem tentar mutuar o grupo, do quanto pior, pior, nós não estamos por aí, nós não estamos aqui para fazer política, nem politicagem, nós estamos aqui para fazer administração, e administração com seriedade, com honestidade e com seriedade, para o nosso município, por que eles não falam das coisas que já vêm, dos carros da saúde que nós entregamos todos os dias, e do que está aí para entregar, até, daqui a pouco o prefeito, a vossa tribuna, vai explicar o que já está chegando, para a semana, já está aí, no setor rodoviário, caminhão, caminhão-tanque, para os produtores de leite, respalhos, mais de 30 resfriadores de leite, para atender o nosso pequeno produtor, o rolo compactador grande, para a compactação, do Tito Ferreira, Valdivinha e Talbateque, até então começando ainda, esperando o rolo grande chegar, para nós fazer umas fotos, para aquela comunidade, que amanhã está aí, o prefeito vai falar daqui a pouco sobre isso, no máximo depois da manhã, para nós iniciar o Pascar, e essas estrelas, se a gente fala, mas lá tinha uma corte desocupada, meia dúzia de políticos, que estão com dor de cotovelo, porque levaram esfrega nas urnas, e a população expumou eles, saiu daqui arrebentado, e quer rever nas costas, dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, da equipe da administração, vão caçar o governo que eles caíram, que é bem melhor, do que ficar perturbando, a administração, não tem o que fazer, meia dúzia desocupada, então, veja bem, senhor, é esclarecer as coisas, isso aí eles não falam, fala só, das pingas, com desdentado de fora, que nós tomamos, nos tomamos, que nós levamos, não falam, entendeu? dizer para a população, a verdade, que eles queriam, triplicar o salário de vereador, para esse mandato, e o povo manifestou, e não deixou eles fazer, isso aí eles não falam, proposta de quem que era, quem que era, que estava fazendo um projeto de lei, para triplicar, o salário de vereador, isso aí eles não falam, não, isso aí não pode falar, tá, agora, sabe que nós recebemos salário fixo, não podemos aumentar, sequer 10 centavos, do nosso salário, porque a câmara anterior, deixou de que sair do salário, mas não poderiam mexer, e eles saem latindo na rua, fora de Jaguara, donos de vagabundo, falando, mentindo, que nós estamos fazendo aumento de salário, imagina os senhores, aonde que está a moral desse cidadão, dizendo, sendo que não é verdade, não existe aumento de salário, nem de 10 centavos, agora, também, tem um outro, que está com dor de cotovelo, porque foi desmamado, fora do tempo, você já viu aqueles, deserrinhos guaxos, landezinhos, não é nem aqueles landezinhos, não, aquele gersinho, que gaga o guaxo, que foi desmamado, fora do tempo, e não tem leite suficiente, para ele mamar, porque secou a teta, aí o cara no desespero, igual o Mário César, da rádio 9 FM, um vagabundo, que todo mundo chama de marca maior, o cara que não tem respeito, não respeita o vereador, que foi eleito, consagrado pelas urnas, porque ele não foi, um cara que foi expulso, nas urnas, e da população, vem dizer, que todos nós sabemos disso, ele, nem doando, em cartório, que ele fez em documento, na justiça eleitoral, se fosse, o Daniel, faz favor, fica bem silêncio, faz favor, o que quer dizer, depois se conversa, nem, nem ele fazer um documento, em cartório, que foi na justiça eleitoral, e registrou, ele foi em cartório, e registrou, se fosse eleito, ele ia doar, 100% do salário dele, por instituição e caridade, nem assim, não foi aprovado, nas urnas, foi reprovado, para a população, do município de Nova Cantu, um camarada, radialista, não tem, agora a cara, que estava com o microfone, todo dia, ser expulso, nas urnas, pela população, não pegou, sequer, metade de um voto, que é necessário, para o vereador, para ser eleito, que moral, ele tem, para falar alguma coisa, hoje, um cara, que tem, gargônia, até adiantar, se demorar na cidade, que foi embora, para outra cidade, um cara, que ganhava, marajá da prefeitura, que ganhava, salário de secretário, para ficar tomando cerveja, pelo menos churrasco, ajudando a escurriambar, de administração, e hoje, quer falar em rato, que moral, tem um safado desse, para vir falar, com que moral, e se fosse falar a verdade, e se está no homem, ainda de vereador, se fosse pelo menos, para falar a verdade, gente, então, é esse tipo de coisa, é aquilo que nós diz, foi desmamado, fora do tempo, ficou criado o guacho, foi secou a tepa, e daí, com a dor de cotovelo, não é outra coisa, também, tem o ex-presidente Tiago, que estava desesperado, ainda se observar, no fim da feira, por quê? Por quê? Porque não caiu a ficha ainda, que o tempo deles já passou, e não vai voltar nunca mais, vocês podem ter certeza disso, por quê? Fizeram o projeto, de aumento de salário, alguém da comunidade, depois fizer, cópia, pode pegar aqui, mas a secretária está autorizada, a folha sem cópia, dar aí, que ele fez, que não foi aprovado, aí, a proposta deles, olha só, a proposta deles, veja bem, se eles estão preocupados, realmente, com o município, hoje, não é só agitar, e tentar tumultuar, a administração, que está dando certo, e o povo, está satisfeito, porque a coisa está andando, que está no início de mandato, o prefeito, a proposta deles, 20 mil reais, vice-prefeito, a proposta deles, 10 mil reais, secretário, 4 mil reais, e o vereador, 5 mil, 559 reais, 5 mil, 7 mil, 597 reais, 0,50 centavos, é essa a proposta deles, é esses os moralistas, que vem aqui, tentar tumultuar a sessão, e desrespeitar os vereadores, e a população que está presente, viu a moral deles, aqui está, é bom que a televisão, a empresa que pega bem, se quiser tirar cópia, também pode levar, a resolução de 2013, criando o diário, para o vereador, para a Curitiba, 495 reais por dia, e fora do estado, 750 reais, por dia, Tiago Ecléria Armundo, presidente da Câmara, quem criou? Foi eu? Não. Foi o vereador que está aqui? Não. Foi o prefeito? Não foi o vice-prefeito, ainda foi o vice-secretário, também não. Foi ele que criava. O que nós estamos extinguindo, o que nós estamos abrindo mão, para receber os direitos, trabalhistas, que é a nova lei do trabalho, que dá muito menos do que 50% de diária. Então, é para moralizar, e no final do ano, o prefeito que está aqui presente, eu quero devolver, o dinheiro que eles lesaram esta casa com o diário, eu quero devolver para o senhor, para investir na saúde, na educação, e outros benefícios que o senhor queira fazer. Está reservado na conta da Câmara, para devolver para o prefeito, para administrar que é um prefeito sério e honesto. Criticaram há poucos dias, diário do premejo, vocês aprovaram o diário para o prefeito? Aprovamos. Por que não aprovamos o diário para o prefeito? Porque os outros prefeitos antigos, faziam-se reembolso. O tribunal de conta não aceita mais reembolso, a imprensa que está aqui sabe disso, todo mundo sabe disso. Tem que ser feito por prefeito a diário, porque é o que é legal. Reembolso não, não que o prefeito é desonesto, mas os outros que passaram, que se usassem de demagogia, que se usassem de desonestidade, o tribunal não aceita mais, porque o cara ia abastecer, o carro punhava 50 litros, fazia a nota de sémio. O cara ia no hotel, gastava 500 reais em diário de alimentação, punhava a nota de mil. E o prefeito José Carlos não aceita isso. O José Carlos é um prefeito sério e honesto. Ele aceita receber a diária dele, porque ele sai a serviço do município e ele recebe aquilo ali. E até com os dias que nós não tínhamos aprovado essa lei ainda para ele, ele foi várias vezes, eu fui junto com ele buscar repulso, foi no bolso dele. Não aceitou empenhar na conta da prefeitura uma nota. Não aceitou na conta da prefeitura um reembolso. Então, parabéns para você, prefeito José Carlos, que trabalha com seriedade e com honestidade. Ah, mas o prefeito não precisa de salário, não precisa mesmo. Não precisa de diário, não precisa mesmo. Prefeito é desonesto. Prefeito demagogo, mas prefeito honesto e chegue nas recalas. Ele precisa receber o que é direito, o que é lei, o que a lei permite para não fazer pago atua e receber aquilo que é ilegal para depois dar problema para ele lá na frente e devolver. Ele e nós também se fizeram. Então, veja bem, estamos esclarecidos, estamos abrindo mão das diárias que foram criadas por o senhor Tiago Elicler e a corja dele. Então, vamos receber, não vamos, estamos fazendo consulta aí no tribunal. Enquanto tem que ver as rubricas do município para depois nós ver a lei trabalhista por as diárias. E tem mais. Eles gastaram em Brasília e estão aqui as provas. Eu vou entregar a documentação para qualquer cidadão, quanto esse que me queira reivindicar. Está aqui. Não é conversa, é imprensa que está aí. Porque se eu falar mentira, claro que eu vou pagar lá no judiciário. Eles foram em Brasília fazendo a ambança do dinheiro do povo. E o município pagou tudo. Eu não falei isso ainda, eu vou falar hoje. O município pagou todas as despesas deles. Hotel, hospedagem, pagou despesa de viagem daqui para lá, pagou despesa de viagem lá para cá, custeou eles 100%. 100% receberam o município pagou. Chegou aqui nesta casa e receberam novamente na Câmara e a documentação está aqui. Estamos terminando de fazer uma auditoria aqui dentro em julgamento com a administração. E os presidentes das comissões ficam convocados para semana que vem terminar o relatório para encaminhar a justiça da comarca de Campo de Alagoa que sejam responsabilizados, que sejam processados e que vão devolver com certeza aquilo que receberem devido em duplicidade duas vezes o município custe a malandro que foi viajar com recurso da Prefeitura e voltou e recebeu com recurso da Câmara. Essas são os moralistas que estão aí pregando moralidade e desesperados querem fazer morar nas nossas costas porque a moral deles está a zero, querem tentar voltar de qualquer maneira requisitar a credibilidade deles a qualquer custo, sendo que não tem mais porque o povo estava aqui por várias vezes e viu qual é a demagogia deles. está certo? Eu falei bastante depois dentro. Não, eu não falei nem a metade do que precisava falar, mas para não tomar o tempo vou deixar para uma outra oportunidade. Agora, eles querem que nós pique com a lei criada pelo Tiago e a sua corja e deixa uma lei federal criada pelo Supremo Tribunal Federal que é dos direitos trabalhistas e nós, está aqui o documento também que pode pegar com a secretária abrindo um monte de diária porque a diária vai custar três vezes mais do que receber os direitos trabalhistas. É esse que os moralistas que vêm aqui pregar moralidade arredentaram o município entregaram na época deles o município sucateado e querem voltar fazendo moral com demagogia aqui dentro. Nunca fiz demagogia e nunca dei uma de moralista. Eu quero o que é meu. Direito meu eu vou receber. Quem me quiser eu faço o que quiser com ele. Agora, moralista que querem dar uma de moralista e sabemos que não tem moralidade nenhuma porque vocês estão vendo aqui documento que não foi criado por entrecaminho e todos eles nós votamos nem o vereador votou contra. Estamos cumprindo o nosso trabalho. Estamos cumprindo o nosso dever. Lá fora, eu apoio aqueles que me apoiaram nas urnas. Ah, mas não dá certo. Vai dar certo. Eu sei que eu estou aqui dentro há mais de 30 anos. Sempre fiz isso. Nunca fiz demagogia. Nunca um eleitor meu reclamou de mim. O dia que um eleitor meu reclamar de mim eu deixo de ser político. Nunca mais discuto. Nunca mais vou preencher a uma zona. Mas não faço demagogia e não faço papelão com o companheiro conforme o certo tipo de caboclo que querem ser moralista e fazer papelão aqui dentro para tentar reerguer o nome que está morto que está acabado politicamente e a população nunca mais vai querer eles aqui porque sabe das atitudes deles porque não precisa o cara falar eu sou honesto, eu sou mãozinha. O povo sabe, conhece eles. Não vai querer mais o governador do uso. Nunca mais esse tipo de gente vai votar aqui dentro mais porque o povo conhece e conhece muito bem. Agora eu sou moralista mas sou cara sério e honesto fui presidente dessa casa por cinco vezes nunca ninguém ouviu falar em desolestidade minha. Estou há mais de 30 anos aqui dentro nunca ninguém ouviu falar em demagogia minha e falcatrua minha aqui dentro enquanto uns e outros aí foram um andatinho só reba já foi pro pau foi pra cadeia pergando a mandata. Tá? É esse que é a verdade. Por que que a gente não fala quem está na verdade com a população e vem tentar enganar agitar fazer grupinho ex-verador chamando dois, três, agitador professora até uma professora que não tem vergonha na cara que foi se relaxada por eles há poucos dias aqui dentro esqueceu esquece fácil mas eu não esqueço tem as gravações aí no jornal do sério tem alguns análises da casa foram excomungadas aqui dentro agora estão aí puxando o saco defender o que? que foram rebaixadas ao extremo usaram de palavra em baixo escalão com a professora agora vim aqui defender o que não tem defesa mas minha gente Sr. Presidente muito obrigado vou deixar a palavra para os outros vereadores se queiram usar a palavra aqui na tribuna ou se queiram falar ele para depois em seguida passar a tribuna com o prefeito muito obrigado e deixo a palavra para os vereadores fazemos a palavra bom, Rodrigo boa noite boa noite boa noite para os vereadores eu acho que presidente não sobrou muita coisa para a gente questionar tudo que você falou é fato que aconteceu o sofrimento as cobranças não estão no tempo eu acho que ficou bem explicado com a população que eles entendem que as coisas não é do jeito que eles pensam o que a gente está fazendo aqui o presidente falou nós não estamos aqui para fazer bagunça as coisas mesmo nós estamos aqui para trabalhar honestamente se nós estamos errando eu quero que vocês venham cobrar mas cobrem cobrem com dignidade mesmo com prazer para que a gente não erre com as coisas então presidente então está aí o senhor Sartre parabéns gostei muito do seu discurso e eu tenho meu total apoio muito obrigado obrigado a palavra continua livre o vereador queria falar onde está mesmo que é o dirigente da tribuna esteja à vontade ninguém vai mais fazer uso da palavra eu vou convidar o prefeito convidar o prefeito para fazer uso da palavra para usar a tribuna está com o prefeito eu acho muito importante seu presidente aquilo que foi feito aqui poder estar esplanando para a população o senhor como presidente falou de tudo e um pouco mais e eu também na escravidade de prefeito estava lá em Curitiba quando fiquei sabendo que o meu nome foi usado aqui eu não estaria aqui para me defender eu estava ciente do que nós estávamos fazendo eu estava em Curitiba buscando recursos para o município que é o que eu tenho feito ultimamente só que tem as críticas que chateiam a gente a qual eu fiquei bastante chateado não só eu o executivo mas o vice-prefeito Osni também ficou bastante chateado assim como os vereadores ficaram então é só colocar diante da população o que foi feito e como foi feito para que vocês entendam dia 21 de nove eu fui procurado com o presidente Eduardo José Domingues me apresentando essa lei que havia sido feita pelo Supremo Tribunal Federal veja bem a última instância não só se fosse uma regional ou uma estadual mas poderia ainda recorrer para a Federal Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte todo servidor público recebe o 13º salário como os políticos também são servidor público eles entenderam por bem que também teriam que receber e o senhor se lembra seu presidente o que eu comentei com o senhor de fato presidente senta com os vereadores e veja porque a lei é legal é o Supremo Federal que está dando esse direito mas perante a sociedade é imoral não foi o que eu disse para o senhor senhor presidente o senhor sentou com todos os vereadores fizeram uma reunião onde decidiram e acharam por bem ao invés de estar recebendo diárias que dá muita falta à rua que o senhor disse aí e gera uma despesa muito grande para o nosso município o que vocês optaram para receber o 13º salário que é pago uma única vez no ano e não todo mês que nem houve comentários que os vereadores tinham aprovado pelo próprio aumento prefeito e vice muito pelo contrário estamos simplesmente como o presidente disse está em análise ainda e vai vai ser aprovado ou não mas é o supremo tribunal federal que está nos dando esse direito aí até eu dei uma entrevista hoje senhores vereadores onde eu disse que eu prefeito do município de Nova Catu abro mão desse 13º por que que eu abro mão porque se eu fizer o que vocês fizeram abrir mão das diárias eu não consigo viajar eu não consigo trabalhar para o município então eu prefiro o que? receber o que? a lei me dá de direito de diárias porque o 13º salário se for para mim receber não vai suprir as minhas despesas então deixar bem claro para todos os vereadores para toda a população para a doença que nós trabalhamos como já foi dito aqui o Rodrigo até lembrou lembrou muito bem vereador Rodrigo a última vez que eu estive nessa tribuna eu parabenizei a todos os vereadores e falei bati no peito eu tenho orgulho Rodrigo de estar lá em Curitiba que nem eu estive na associação do município para além eu tenho orgulho de dizer que eu tenho nove vereadores que me ajudam a administrar então veja a seriedade da nossa administração nós não estamos aqui para julgar ninguém nós estamos aqui para prestar serviço para a comunidade é para isso que eu fui ele e eu tenho certeza que honestidade trabalho e transparência vocês podem ter certeza que isso nós temos então o que a gente pede é que esses reportes por exemplo aquilo que o Valdo falou aqui é até chato a gente falar ao invés de pegar o microfone usar a rádio a mídia e ficar criticando os políticos pega o telefone antes dá uma ligadinha procura se interar dos assuntos que é muito mais bacana por quê? porque acabou ofendendo aos vereadores ofendeu o prefeito e se sentiu ofendido então a gente poderia ir lá na rádio também porque nós temos o direito de resposta poderia ir lá e falar um monte de coisa quando a gente é educado não quer fazer isso só pedir para que a imprensa entenda a situação porque o trabalho deles é divulgar tanto é que o Jornal Oval a TV Oval está aqui a Rádio Mais está aqui muitas outras rádios poderiam estar aqui cobrindo essa reunião e também divulgando o que foi feito e o que poderá ser feito então é como eu disse enquanto eu tenho que permitir um empatio sim, sim era importante que esse cidadão esse radialista falasse para a população o que foi que ele fez de bom para Nova Cantu com o salário do secretário que ele recebia só para tomar cerveja e comer carne se tem moral num sujeito desse que dá muito mais do que qualquer direito trabalhista de qualquer verdade perfeito eles deviam falar os os dois, três que andavam agitando por aí e mentindo a população falassem então a verdade perfeito se o prefeito me concede essa parte falassem que eles foram para Brasília e uma semana da viagem deles eles gastaram mais mais do que todos os vereadores aqui prefeito gastou de um ano olha a moral dos homens veja bem os senhores a moral dos homens a moral dos ex-vereadores que estavam agitando é essa e aliás receberam como eu disse lá da prefeitura que foi custeado 100% pelo município voltaram de viagem receberam as diárias receberam do policial duas vezes olha a moral desses cidadãos olha o outro olha a moral dele se tem moral para falar isso se tem moral os demagogos desses se tem moral os camaradas desse para fazer isso aí por que que não fala a verdade que era era amaranjada a prefeitura recebia salário de secretário que foi que ele deixou aqui no município de pau para a população eu quero sim receber o meu que é de direito e atender toda a população como sempre tenho feito nunca um eleitor olhou batendo na minha porta para me falar não para ele seja um remédio seja uma viagem seja uma gasolina uma passagem estou lá com a mão estendida por isso fui eleito várias vezes num negócio de demagogia pregar salário de secretário nunca estendeu uma mão para o coitadinho qual foi o dia que um camarada desse deu alguma coisa para alguém para um miserável um necessitado um menos favorecido nunca agora vem com demagogia olha a moral desses ex-vereadores que receberem duplicidade para ir para Brasília fazer uma gazarra com o dinheiro do povo e vem aqui criticar o vereador que o que eles gastaram uma semana nós não gastamos um ano e quer fazer demagogia na rua obrigado prefeito pela parte obrigado então como eu estava dizendo estava lá em Curitiba em busca de recursos aí onde foi dito aqui que eu vi numa filmagem onde uma pessoa dizia que eu vim aqui junto com os vereadores fizemos uma audiência pública onde nós anunciamos 14 recursos cadê esses recursos? só para que essa pessoa fique sabendo três deles já se encontram no nosso município minto dois um acho que se não chegou agora a tarde amanhã deve estar chegando que é o voo compactador então nós temos um caminhão Mercedes com tanque isotérmico novinho zero quilômetro que já se encontra no pátio eu vi o eu acho que já tenho conhecimento nós temos mais 36 resfriadores aqui no pavilhão da igreja ucraína esperando para ser entregue o senhor também tem conhecimento amanhã provavelmente se não entregou hoje amanhã vão estar entregando esse rolo compactador grande para compactar melhor as nossas estradas e temos temos também já o edital em mãos para licitação senhoras vereadores uma patrola zero quilômetro que foi anunciada aqui no valor de 520 mil reais temos mais um caminhão são 800 mil reais como que não está vindo nada então pouco tempo eu acho que já veio bastante tenho certeza senhor presidente e senhores vereadores e todos que se fazem presente vai vir muito mais porque nós não vamos arredar o pé estamos cobrando estamos trabalhando agora com diversos projetos já prestes a ser concluído que está entre esses 14 14 projetos que foram anunciados aqui que a pessoa cobrou estão em andamento isso aí não é simplesmente instalar o dedo tem que se fazer um projeto fazer um trabalho mandar para lá para eles analisarem e aí sim liberar para nós então a gente tem trabalhado incansávelmente eu estive aqui dentro dessa casa por 8 anos fui vereador graças a Deus entrei de cabeça erguida saí de cabeça erguida com meu dever cumprido e tenho uma certeza população cantoense esse orgulho eu tenho tanto é que no dia da minha posse eu disse isso eu quero que Deus me abençoe e me ajude para que da mesma forma que eu estou entrando dentro dessa prefeitura como prefeito de cabeça erguida eu pretendo sair de cabeça erguida sei que não vou conseguir fazer tudo o que imagino mas uma grande parte com as graças de Deus eu vou fazer sim tenho uma certeza e com o apoio dos vereadores e de mãos dadas com a população acompanhando porque nós não fazemos nada a se escondir tanto é que nós temos aí eu não sei te dizer a Silviana talvez possa nos informar mais de 60 projetos já foram aprovados nessa casa mais de 60 por isso que eu digo eu tenho orgulho em falar com os vereadores porque são mais de 60 projetos que foram votados e nenhum voltou para trás nunca um vereador analisou e falou opa aqui tem uma dúvida é uma dúvida vai a prefeitura a gente senta com o jurídico é espanado é dito tudo como que vai ser feito então eu falo sim com orgulho temos 9 vereadores e temos mais de 60 projetos aprovados por eles será que essa câmara é ruim? será que esse prefeito é ruim? então o que nós pedimos é isso que a população entenda o protesto é um direito de todos nós todos nós protestamos temos o direito agora a gente tem que analisar primeiro para ver se é justo ou não por exemplo eu vou usar aí só uma o que o Duvaldo disse aqui há pouco a questão da dobra do salário de prefeito vice-vereadores e secretariado então vamos dizer no meu salário quando eu disputei a política eu sabia que o meu salário era 10 mil reais bruto líquido ele cai para 7 mil e 200 reais eu disputei a eleição sabendo quanto que eu ia ganhar eu não poderia disputar uma eleição achando que eu ia entrar lá e eu ia fazer o meu salário não o salário já ficou votado estipulado aqui por 4 anos não é isso? sabendo que eu ia ganhar 10 se eu tivesse dobrado para 20 então vejam senhores a folha de pagamento hoje seria o dobro então vamos fazer uma matemática rápida aí para que vocês entendam se hoje eu gasto 100 mil com com esse pessoal cargo cargo de confiança que é o secretariado prefeito e vice se tivesse dobrado seria 200 então nós estamos economizando sim 100 mil reais estamos investindo mais na saúde nas estradas na educação então para nós poder fazer uma boa administração nós precisamos do que? economizar se nós não economizar nós não conseguimos fazer um bom trabalho e graças a Deus isso nós temos feito e feito muito bem portanto vocês podem entrarem lá no portal da transparência que vocês vão ver o Celinho está direto ali postando as coisas dizendo o que a gente está fazendo o que está sendo feito o que está sendo comprado o que está sendo pago e de que forma então a gente trabalha de fato com transparência isso é uma uma lei que eu exijo que toda a minha equipe trabalhe com seriedade e com transparência então não quero ser mais do que ninguém mas quero ser um prefeito transparente junto não só com os políticos mas também com a população o dia que alguém tiver alguma dúvida chega em mim e pergunta que eu vou ter o maior prazer de estar explanando para vocês esclarecendo porque quando eu tenho alguma dúvida eu sento com os vereadores sento com a minha equipe e a gente procura resolver da melhor incêndio iria para 200 o que que aconteceu com o décimo terceiro do salário dos vereadores tirou as diárias o senhor está levantando quanto que se gastava em diárias não está? 46 mil e 300 reais em dois anos enquanto os vereadores vão receber de 36 a 40 mil reais de décimo terceiro salário e não mais diárias então o senhor presidente foi consultado tem orçamento tem dá para pagar ok foi montado o projeto passou nessa casa aprovou mandou para mim eu sancionei e publiquei então a lei está tudo ok de acordo com a lei o juiz analisou deu ok a câmara tem orçamento então eu acho que a explicação que nós teria que estar dadando para a população seria essa para que não fique julgando as pessoas sem antes procurar saber de fato o que está acontecendo porque as vezes as pessoas não devem e acabam pagando por uma coisa que não devem por que? por falta de conhecimento quando é chamado de ladrão que aumenta salário não tem nada a ver não tem nada com isso então como eu disse a gente não tem medidas fortes trabalhamos aí 24 horas por dia estamos à disposição de todos os ministros que aquele que tiver uma dúvida faça que nem o ex-vereador Jossano fez né Jossano foi lá no gabinete me procurou expliquei para ele isso já depois da reunião expliquei para ele olha Jossano a lei assim assim está aqui tanto é que ele não tinha conhecimento tirei uma cópia com o ex-vereador forneci para ele então quando tem dúvida nos procure se nós não souber explicar a gente vai procurar um jurídico alguém mais inteirado no assunto e está desperdando tudo para vocês para que não fique nenhuma dúvida e de fato a nossa administração seja um novo acampu para todos aí de mão dada com o povo por isso eu cobro sempre da população acompanhe a administração e ajude a gente a administrar quando a gente convida as audiências públicas sempre vem pouquinha gente eu acho que ali sim seria o momento da população estar acompanhando e vendo opa esse aqui não está legal vamos mudar esse aí o momento é aquilo então é junto com a população eu tenho certeza que a nossa administração está dando certo estou super contente primeiros oito nove meses de mandato já fiz muito além do que eu imaginava estou super satisfeito e tenho certeza que com a graça de Deus a colaboração de todos vocês nós vamos fazer muito mais e vamos alcançar nosso objetivo muito obrigado senhor presidente senhores vereadores todos vocês que fazem presente a imprensa e a população em geral que Deus nos abençoe vamos nos dar as mãos e trabalhar juntos e nós vamos vencer essa batalha se Deus quiser muito obrigado obrigado prefeito nós te agradecemos e dizer também a questão de desespero é tão grande porque o que eles não fizeram em oito anos de mandato em estrada foi feito em oito meses não fizeram em oito anos em estrada em dois mandatos foi feito em oito meses aí bate mesmo o desespero e estrada não é portuguesia não que vai lá deixar só o morador revoltado é estrada decente quebra de barranco adequada encabeçamento de burro e cascalhamento de estrada e agora que vai acontecer a mesma coisa que o rolo grande vai chegar amanhã depois e o coro vai comer e vamos atender a população deixar os mexeriqueiros que não tem o que fazer os desocupados de plantão que a gente é bastante à vontade tenta refazer o nome deles com o oral deles com o trabalho deles eu estou aqui dizer para vocês bastante tranquilo sofro eu sou presidente da câmara sofro pressão da administração que o prefeito quer que eu faça de um jeito sofro pressão das ruas porque muita gente quer que faça de um jeito sofro pressão dos senhores vereadores porque quer que eu faça de um jeito e eu faço do meu jeito e tenho atendido os anseios da minha dos meus detentores lá fora da população aqui dentro os anseios dos companheiros vereadores e os anseios da administração do prefeito é esse meu compromisso é o mesmo de sempre nem é um compromisso do dia inteiro não me dei satisfação para dar para vagabundo dois, três vagabundos nem agitar perturbar e complicar a ordem não tem o que fazer vai passar o que fazer eles não tem moral nenhuma para vir discutir com o vereador porque o que eles gastaram em diária de nós todos os senhores abrir o mão nós não vamos ganhar do bolso deles outros vereadores é anual uma vez no ano e não tem diária mais para vereador que vai economizar mais de 50% eu repito e mentir também que a população estava esquecendo que falaram deslavadamente que nós fizemos uma reunião às escondidas em 3 minutos aprovando foi feito em sessão ordinária na segunda-feira a população estava presente prestando atenção que nem estão hoje foi votado passou pela submissão votando votaram por unanimidade e última discussão que tinha audiência pública a casa estava mais cheia do que hoje como o prefeito tinha convocado um extraordinário para votar um projeto disse uma importância e como estava trancando a pauta é claro que nós temos que destacar foi votado e se for discussão na casa cheia a casa cheia as pessoas que participaram que estavam na audiência pública já participaram da sessão da Câmara ficou durante o dia inteiro amanhã inteira até nós saímos mais de uma hora para terminar nem dia saímos uma e pouco da tarde para o agosto até terminar todas as audiências públicas foram as quatro audiências públicas que nós fizemos saímos mentindo na imprensa um vagabundo desocupado do tal do Mário César que não vale o feijão que come mentindo na rádio que não tem o que fazer veio para ele falar para a população que ele recebeu o salário do secretário para ficar avadiando na rua tomando cerveja e comendo churrasco o dinheiro do povo que não fez outra coisa igual para a população foi tentar atacar o governador citar o nome do governador na rádio moralmente as pessoas que tem moral que não é igual a ele desocupado e que não tem o que fazer e juntou um pouco mais todos ou três aqui da cidade para fazer isso a juntar grupinho para tentar fazer moral nas nossas costas mas foi desmascarado e as provas estão aqui na cana então qualquer cidadão que queira saber da verdade pode pedir para a secretária que eu já deixei ela autorizada a distribuir cópia da documentação que eles fizeram de diária milionária em troca disso em troca de lei do Thiago e a sua coja nós trocamos sim pela lei federal pelo Supremo Tribunal Federal que é uma vez no ano e não vão receber diária que é uma lei feita aqui nesta casa pelo Thiago e a sua coja tá certo? então é esse aí se eles querem manifesto por que que eles não pegaram o homem que tem dinheiro bastante para isso ou um avião que eles receberam de diária milionária para isso não foram manifestar no Supremo Tribunal Federal que a lei maior é que dá decisão maior que não é não é conversa do Supremo Tribunal Federal não é conversa de dois, três, seis vereadores apaixonados que está com dor do cotovelo que a teta secou que foi desmamado do Guarapa e fora do tempo é por isso que ficou criado o Guar e vai mentir para a população é essa que é a verdade agradecer a toda a população que se faz presente não custa mais nada do que a sessão está encerrada